Oi, oi pessoas! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e uma jaqueta jeans com as mangas em moletom pretas. Então, estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato, tem o Instagram e o e-mail onde vocês podem mandar mensagens e também ali no QR Code para assistir as aulas que já foram transmitidas e já estão lá no YouTube. Hoje nós vamos dar continuidade nos nossos conhecimentos geométricos, mas nós vamos entrar em outra área da geometria. Hoje, na nossa aula de número 45, nós vamos trabalhar a geometria tridimensional. Quando a gente pensa em tridimensional, vem a ideia das três dimensões, a 3D. E nós estamos acostumados hoje em dia em ter filmes, animações em 3D, com três dimensões. Essa questão dos filmes, animações 3D, elas estão relacionadas com a sobreposição de imagens. Então, seja até no momento de gravar ali o filme, por exemplo, existem ali técnicas ou até as câmeras que já fazem essa transformação para as três dimensões, onde nós sentimos ali que a gente está fazendo parte ali do filme. Então, ela trabalha com a sobreposição das imagens ou também o ponto de vista, algo que a gente já estudou na geometria plana, onde nós tínhamos duas dimensões. Mas aqui agora, na geometria tridimensional, nós vamos trabalhar com as formas que nós chamamos de espaciais ou geometria espacial, abordando então essas três dimensões. Nós vamos dar início então na nossa aula, vamos entender um pouco o que é a geometria espacial. Ela é responsável pelo estudo das figuras geométricas espaciais, também chamadas de sólidos geométricos, que ocupam lugar no espaço devido à sua característica de tridimensionalidade. Então, elas possuem altura, largura e comprimento. Ou a gente pode entender ali como a profundidade também, nós vamos adicionar essa característica. Essas figuras, elas ocupam então um lugar no espaço e agora não somente ali em um plano. Então, cubos, prismas, pirâmides e cones são alguns sólidos explorados por essa sub-área da geometria. Nós vimos algumas aulas aí atrás que a geometria possui sub-áreas. Então, nós estudamos a geometria euclidiana ou geometria plana e agora nós vamos entrar na geometria espacial. Vamos entender então um pouco melhor a história da geometria espacial. Ela teve início na história antiga, em especial com os egípcios, há cerca de 1850 anos antes de Cristo, por meio de estudos extraídos dos papiros. Dentre os principais documentos antigos, podem ser citados então o papiro de Heind e o papiro de Moscou. Nós até já entramos um pouco nessa questão dos papiros, nas escritas matemáticas que foram aí identificadas. E aqui na geometria espacial nós vamos então evidenciar de novo. O papiro de Moscou, ele consiste em uma tira de cinco metros e meio de comprimento por oito centímetros de largura. Então, uma tira bem comprida. Possui 25 problemas. Um desses resolvia o cálculo do volume de um cilindro reto, determinando ali o produto da área da base pelo comprimento da altura. Nós vamos estudar o cilindro um pouco mais para frente. Aqui eu trouxe para vocês a imagem do papiro de Moscou. Ele foi um documento então que fundamentou os estudos da geometria espacial. Então, ali nós podemos identificar as escritas, símbolos que remetem então às formas que eram representadas os números e também essas questões matemáticas que foram evidenciadas. Já o papiro de Heind, ele é um documento de origem egípcia com data de 1650 antes de Cristo. Ele tem aproximadamente cinco metros e meio de comprimento e 0,32 metros de largura, ou então 32 centímetros. No papiro contém 85 problemas ligados à aritmética e à geometria com as suas respectivas soluções. Os egípcios eram capazes de realizar cálculos de medida e dimensionamento de terra. Esse conhecimento foi denominado pelos gregos de geometria. Já os filósofos, como Pitágoras e Platão, associavam o estudo da geometria espacial ao estudo da metafísica e da religião devido às formas abstratas que as figuras apresentavam. Então, aqui a gente consegue ver nesse contexto histórico, entrando novamente Pitágoras, Platão, que nós já citamos nas aulas anteriores, que foram filósofos super importantes para o estudo da matemática. E nós conseguimos ver a relação desses estudos com o cotidiano deles, a metafísica, a religião, que eram algo que eles se preocupavam em entender. E a geometria entra trazendo um pouco dessas formas que eram consideradas formas abstratas. Muitos estudos antigos, de forma geral, se concentraram na grande área da geometria. O grego Euclides de Alexandria, em sua obra Os Elementos, apresentou alguns conceitos relacionados à trigonometria, mas representados por formas geométricas. Então, aqui a gente tem a imagem ali, que seria então do Euclides. Ele escreveu então essa obra, Os Elementos, e tem a contribuição de muitos filósofos da época também. Então, nós vamos entrar agora na geometria espacial. Primeiro, a gente precisa lembrar de alguns conceitos que a gente chamou de conceitos primitivos da geometria, que era o ponto, a reta e o plano. Eles continuam fazendo parte dos nossos estudos, mas agora a gente vai expandir um pouco mais. Então, nós temos aqui a imagem, um ponto chamado ali de ponto P, uma reta ali chamada de reta R. Aqui nós temos planos, temos três planos ali. E aqui nós temos uma figura tridimensional. Então, os conceitos de ponto, reta e plano, eles continuam fazendo parte aqui dos nossos estudos. Mas agora nós temos figuras que ocupam um lugar no espaço. Então, possuem altura, largura e profundidade. Ainda é importante relembrar alguns termos e relações entre esses elementos, porque eles podem aparecer em questões e explicações. Então, nós vamos abordar ali um pouco desses elementos. Primeiro, os pontos. Os pontos, eles podem ser coplanares quando eles pertencem ao mesmo plano e colineares quando eles pertencem à mesma reta. Então, aqui eu trouxe para vocês a imagem. Nós temos aqui três pontos, A, B e C. E esses três pontos, eles estão alinhados, eles estão sobre uma mesma reta. Então, nós chamamos esses pontos de colineares. Já ao lado, nós temos os pontos D, E e F. Mas eles estão aqui soltos, não tem nenhuma reta ligando esses três pontos. Então, nós dizemos que eles não são pontos colineares. Se a gente observar aqui a figura, a gente poderia traçar a reta que ligasse pelo menos dois pontos, mas não teria como unir esses três pontos em uma só reta. Então, eles são chamados de pontos não colineares. Agora, nós temos a imagem dos pontos que pertencem ou não ao mesmo plano. Então, aqui nós temos um plano e os pontos P, Q e R. Esses três pontos, eles pertencem a este plano. Então, eles recebem o nome de coplanares. Na imagem ao lado, nós temos X, Y e Z que pertencem ao mesmo plano. Mas temos o ponto W que está na região fora desse plano. Então, nós dizemos que eles não são pontos coplanares. Então, colineares pertencem à mesma reta e coplanares pertencem ao mesmo plano. Nós temos ainda as relações entre as retas. Elas pertencem ao mesmo plano. Elas podem ser, então, paralelas, concorrentes ou coincidentes. Contudo, se elas não pertencem ali ao mesmo plano, elas são chamadas de reversas. Então, aqui também entra o nome coplanares, quando elas pertencem ao mesmo plano. Aqui nós temos a reta R e S em um mesmo plano. E elas se cruzam em um único ponto. Então, elas são retas concorrentes. Nós já vimos essa classificação. Ao lado, nós temos as retas R e S de novo, mas elas não se cruzam em nenhum ponto. Então, elas são chamadas retas paralelas. Mas, ambos os casos, como elas pertencem ao mesmo plano, elas podem ser chamadas de coplanares. Na última imagem, nós temos a reta R e S novamente. Mas, agora, a reta R pertence ao plano e a reta S, ela corta o plano. Ela está atravessando esse plano, mas ela não pertence a ele. Então, elas são chamadas de retas reversas. Então, coplanar continua sendo ali a classificação quando pertence ao mesmo plano. Mas, as retas reversas, então, elas não pertencem ao mesmo plano. Aqui, agora, nós vamos ver as relações entre os planos. Eles são paralelos, então, quando eles não compartilham nenhum ponto em comum. Quando eles se interceptam ou eles se cruzam de alguma forma, eles são chamados de secantes. E quando há dois planos ocupando o mesmo espaço, eles são chamados de coincidentes. Então, aqui eu trouxe para vocês, com as imagens, para a gente compreender. Nós temos, então, os planos paralelos. São dois planos que eles não se cruzam em nenhum ponto. Eles não têm nada em comum. Então, como eles não se cruzam, a gente utiliza aquela noção das retas paralelas. Mas, aqui, nós chamamos, então, planos paralelos. Não se cruzam e não contêm nenhum ponto em comum. Agora, os planos, eles podem ser secantes, quando eles se cruzam. Aqui, a gente consegue ver que um dos planos estaria ali na horizontal e o outro na vertical. Eles se cruzam, então, eles são chamados de secantes. E assim como nós temos as retas coincidentes, nós temos também os planos coincidentes. Quando dois planos são exatamente iguais. Eles possuem todos os pontos em comum. Eles ocupam, então, o mesmo lugar no espaço. Eles são chamados de coincidentes. Por último, nós também podemos relacionar as retas e os planos. Lembrando, então, que eles podem pertencer ali, né? Aquele plano. Serem secantes ou paralelas. Secantes, quando a reta cruza com o plano, né? Ela corta o plano em um ponto, recebe o nome de secante. E reta paralela, quando ela não cruza com o plano em nenhum ponto. Então, a gente sempre vai utilizar aqueles nomes ali semelhantes. Então, paralelo, concorrente, coincidente. Nós já vimos lá no estudo das retas, mas aqui a gente pode relacionar também com os planos. Nós vamos ver agora, então, quais são as figuras geométricas, né? Chamadas de figuras espaciais, que fazem parte, então, do nosso estudo da geometria espacial. Então, são as figuras que possuem três dimensões. Comprimento, altura e largura. Essas figuras, elas são divididas em dois grupos. Os chamados corpos redondos, que eles são delimitados por uma superfície que é arredondada. E os poliedros, que são ali formados por figuras planas. Então, aqui eu trouxe imagem para vocês de alguns sólidos espaciais. Entre eles, nós temos, então, os poliedros e os corpos redondos. Então, sempre que uma das superfícies ali for arredondada, recebe o nome de corpo redondo. Aqui, por exemplo, nós teríamos essa figura, nós chamamos de tronco de cone, né? É um pedacinho ali de um cone. Ela é chamada de corpo redondo, porque uma da superfície é arredondada. Assim como essa outra figura aqui seria um cone ali completo, né? E nós temos, então, os nossos poliedros, que todas as superfícies são planas. Então, a gente consegue encontrar ali os nossos polígonos. Então, nós vamos iniciar aqui conhecendo, então, os poliedros. Eles são sólidos geométricos compostos, então, por faces que são formadas por polígonos. Todo poliedro é composto por vértices, faces e arestas. Em cada uma dessas faces, nós vamos encontrar os nossos polígonos. Nesse exemplo aqui dessa figura, nós temos ali, então, um poliedro, tá? É uma figura que todas as suas superfícies são planas. E nós podemos observar que cada uma das superfícies, sejam aqui em cima, a de baixo, as laterais, elas formam ali quadriláteros, os nossos polígonos, né? Nós temos, então, vértices, faces e arestas. Vértice continua sendo cada pontinho do nosso poliedro. Arestas seriam os segmentos de reta que formam ali as faces. E a face seria, né, propriamente a figura que forma ali as laterais, ou a parte de cima e a parte de baixo que recebem os nomes de bases. Os principais poliedros são as pirâmides e os prismas. Existem pirâmides de base triangular, quadrada, pentagonal, entre outras. Já os prismas mais conhecidos são o cubo e o paralelepípedo, mas também há prismas de base triangular, pentagonal. Então, aqui nós temos a imagem de um prisma. A base ali seria formada ali por quadriláteros. E aqui ao lado nós temos uma pirâmide. Essa pirâmide também possui a base ali quadrangular. E nós temos, então, os corpos redondos. Eles são sólidos geométricos que possuem superfícies curvas. Então, eles não possuem ali vértice, face e arestas, né? Eles são conhecidos também como sólidos de revolução. Os principais, então, são cilindro, cone e esfera. Nós podemos ver que em cada uma dessas figuras, no cilindro, no cone e na esfera, nós temos uma superfície arredondada. Eu trouxe, então, para a nossa aula de hoje uma questão do ENEM de 2021 para a gente praticar um pouquinho essa visualização tridimensional. Nas próximas aulas nós vamos abordar, então, com bastante calma, os poliedros e os corpos redondos. A nossa questão diz o seguinte. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas conectadas umas às outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Então, aqui a gente tem a representação do brinquedo. Nós temos, então, ali três formatos de hastes com espessuras e tonalidades diferentes. Então, nós temos uma haste mais fininha, na cor preta. Uma haste, ali, média, né? Ela está em cinza mais escuro e uma haste mais grossa que está em cinza claro. Essas hastes que têm, então, a mesma tonalidade e a mesma espessura, elas são congruentes, portanto, a medida delas são iguais. Todas as hastes pretas são do mesmo tamanho, assim como as hastes cinza escuro e cinza mais claro. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Então, ali nas nossas alternativas, nós temos trapézios quadrados, paralelogramos. Nós vamos olhar para a nossa figura e identificar, então, esses formatos, né? Essas figuras planas que nós encontramos. Então, aqui eu destaquei a informação das hastes, né? Mesma tonalidade e espessura são congruentes. Aqui eu coloquei a imagem bem grande para a gente analisar. Nós vamos começar analisando aquela haste mais grossa, tá? Que ela estava representada em um cinza mais clarinho. Se nós observarmos como todas as hastes, então, possuem a mesma medida, essa figura formada, ela é chamada de cubo, né? Porque todas as dimensões, comprimento, largura e altura são iguais. Já que essas formas, essas figuras são iguais, elas vão formar algumas figuras planas que também vão receber o nome de congruentes, né? Porque todas as medidas serão iguais. Só que aqui o cubo, ele possui três dimensões e as figuras planas que nós vamos encontrar ali nas faces, elas são figuras que possuem duas dimensões, né? Se nós olharmos para a nossa figura, esse quadrado que nós temos aqui na frente, ó, eu destaquei ele para a gente analisar. É um quadrado porque a base e a altura são congruentes. Então, nós temos um quadrado aqui na frente, temos um lá atrás, na face de trás, temos mais duas laterais, uma de cada lado, temos mais um quadrado em cima e mais um quadrado embaixo. Então, no cubo, nós encontramos seis faces formadas por quadrados, tá? Então, nesse cubo grandão. Agora, se a gente analisar a haste mais fininha, nós também temos um cubo aqui nessa imagem, tá? Esse cubo também nós conseguimos encontrar as faces, então, também formadas por quadrados. Então, temos, né, de novo, a face aqui da frente, aquela lá de trás, as duas laterais e também a parte de cima e a parte de baixo. Então, nós tínhamos seis quadrados, né, no nosso cubo grandão e temos mais seis quadrados no nosso cubo pequeno, tá? Então, ao todo, nós já localizamos doze quadrados. Agora, nós vamos analisar aquelas outras hastes que nós tínhamos, elas estavam com uma espessura média, né, entre a fina e a grossa. E elas estavam ali na cor cinza, um pouquinho mais escuro. Aqui eu destaquei elas. O que a gente precisa analisar? Essas hastes aqui também possuem o mesmo tamanho, tá? Então, aqui, a primeira figura que eu destaquei, nós teríamos duas bases, né? A primeira base que seria exatamente ali a aresta do nosso cubo menor e a base maior dessa figura seria a aresta do cubo maior. Esses dois lados aqui que nós formamos, eles são paralelos, né, gente? E quando nós temos, então, uma figura formada por quatro lados, sendo que dois deles são paralelos, nós temos um trapézio. Só que ainda nós temos que analisar esses dois outros lados que não são paralelos. Eles possuem a mesma medida, porque seria o segmento ali da nossa haste, tá? Dão dois lados que não são paralelos, congruentes. Esse trapézio recebe o nome de trapézio isósceles. Porque dois lados são iguais. Agora nós vamos contar quantos trapézios isósceles nós temos na nossa figura. Então, essa primeira imagem que nós já destacamos, só que essa vista eu também tenho ela lá atrás. Então, eu já tenho dois trapézios. Agora eu tenho as laterais, que também seriam novamente os trapézios isósceles. Então, já formamos quatro. Agora, se nós analisarmos as laterais, né, em relação ao nosso brinquedo, ao nosso cubo maior, nós teríamos mais um trapézio e mais outro lá atrás. Então, nós tínhamos quatro, agora temos seis. Temos ainda, né, agora a parte superior do nosso brinquedo. Então, nós teríamos mais quatro trapézios aqui de novo. As laterais, né, a parte da frente, a parte de trás. E agora nós temos ainda a outra lateral que nós não contamos. Então, mais dois trapézios, tá? Esses trapézios todos, gente, eles são trapézios isósceles, tá? Então, é importante cuidar. Agora, nós sabemos, então, nós tínhamos 12 quadrados e aí nós fomos formando ali os nossos trapézios. Então, nós tínhamos quatro trapézios em cima, quatro trapézios embaixo e mais dois trapézios em cada uma das laterais. Então, nós temos ao todo 12 trapézios isósceles. Lá nas nossas alternativas, então, a letra correta seria a letra A. 12 trapézios isósceles e 12 quadrados. Então, essa questão, ela trabalhava muito com a visualização, a localização na figura, né, que representa o brinquedo, da gente encontrar essas figuras planas. E aí entra uma parte muito importante, que é ali, né, gente, o ponto de vista. Ah, mas dependendo do lado, parece que a figura não é congruente. Mas aí entra, então, essa questão da visualização. Nós vimos a projeção ortogonal e tudo mais. Essa parte da geometria envolve muito essa questão de visualização e localizar, tá, cada elemento nas figuras. E aí, gente, vocês compreenderam, então, quais são as figuras, né, as formas tridimensionais? Nós vimos um pouco hoje, então, e nas próximas aulas nós vamos ir aprofundando bastante, vendo todos os poliedros e os corpos redondos. Conto com vocês, então, na próxima aula. Aqui, novamente, se vocês precisarem tirar as dúvidas, vocês podem entrar em contato pelo Insta ou pelo e-mail. Certinho? Conto com vocês na próxima aula. Partiu passar!